Buscando a primeira vitória no campeonato, Marreco saiu na frente quando Kappa tocou para Japa fazer 1x0 Marreco. Mas no segundo tempo, Rafinha, na insistência, empatou para o Operário 1x1. Depois, Kevin mandou esse chutaço para virar o jogo, 2x1 Laranjeiras. Na reta final, Laranjeiras teve a bola do jogo, mas Renan Cabral salvou Marreco. E no mesmo lance, Vitor tocou para Kappa e empatou. Final no ginásio Arrudão, Marreco 2, Operário de Laranjeiras 2. Os dois times seguem sem vitória na Série Ouro.